Música Peraí gente, peraí, 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 peraí. Eu vou fazer a contagem. Peraí, tá faltando um. Quem é meu pai? O doutor Leonardo, cadê? Você tem certeza que ele foi pro lado de lá? Eu tenho certeza absoluta, tô te falando, ele foi pra ali, ó. Agora, além da Maria Eduarda, a gente tem que ir procurar o pai dela. Não, porque se ele continuar naquela direção, ele vai parar em Três Rios ou mais distante ainda, lá em Juiz de Fora. Pelo amor de Deus, é mais um que se perde aqui nessa mata. A gente tem que trazer logo ele de volta. Isso aí é, só o doutor Giovanni da Ordem. É melhor só um de nós ir procurar o pai da moça. Mas vai você, o Virado, você que é genro dele, vai? Eu vou trazer ele de volta. Bom, e agora nós todos aqui vamos, é, é, por ali. Siga. Por onde? Aqui. 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 Muy bonitinho! Posso também. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Está bem situation. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não precisa me pedir desculpas de nada. Eu não tô mais nem pensando nesse assunto. Vamos fazer o seguinte, vamos passar uma borracha nisso que aconteceu, né? Não, 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 não. O Alberto vai pedir desculpa pela ousadia que teve em atacar a senhora. Poxa, poxa, a senhora tem idade pra ser mãe dele, né? Não é? Senão, como é que eu vou poder encarar uma velha... Uma velha amiga? Mas hoje mesmo, quando ele chegar, eu ligo pra senhora, tá bom? Então, tchau. Seu Jacques? Seu Jacques? A boneca inquebrável disse que ia comprar uns remédios e até agora não voltou. Será que ela foi atropelada por uma jamanta? Será que ela... Será que ela morreu esmagada e virou uma paçoca? Passou a calma, passou a claudinha.